O PRIMEIRO VEM AÍ Adoro quando os dentes de altarilhos vêm à cidade Olá, como estás pequenino? Vamos tirar uma fotografia Gostava que os meus dentes conseguissem fazer aquilo Nody, ele está a seguir-te Vai-se embora Adeus Adeus, vista dentes Já aí vêm os outros? Não demoram Enquanto esperamos, vamos fingir que somos dentes de altarilhos Desculpe, ainda somos dentes de altarilhos, Sr. Besouro Oh, parece que estão a divertir E na minha maneira de ver, divertir é que está a dar Venha brincar, Sr. Lay Podes querer, Nody O Sr. Lay está a rir demais para saltar Então, vamos brincar às estátuas musicais Sim Fiquem como uma estátua quando a música parar Oh, céus Estão com um ar tão divertidos aí parados O Sr. Lay está a rir demais para ser uma estátua E que tal jogarmos às escondidas? Não, seria muito fácil encontrá-lo Oh, eu tenho uma ideia para um jogo Ninguém se pode rir Mas o Sr. Lay ri-se por tudo e por nada Consigo fazer uma cara séria, se quiser Muito bem Isso significa que ninguém pode rir a partir de agora Oh, não é justo O Nody fez-me rir Agora entre o Nody e o Sr. Lay O Sr. Lay ganhou Muito bem Eu? Ganhei? O que havia de dizer? Já pode rir, Sr. Lay O jogo acabou Oh, céus O que é que se passa? Acho que... Acho que engoliu o meu riso Oh! Eu não consigo ver o riso Deve ter descido para a barriga dele Não se aflige a Sr. Lay Eu sei como fazê-lo voltar a sair Vamos fazê-lo rir, até mais não Nada? Boing boing Ah, não está a resultar, pois, não? Vocês têm piada, Noddy Mas o meu riso não aparece Então vamos levá-lo ao lugar mais engraçado da cidade dos brinquedos Uma gelatina dupla sundae de groselha, por favor, senhor sempre em pé Oh, o gelato escolha, Noddy Oh, desculpa Abra bolas para o género da gelatina Isto vai fazê-lo rir Ai, uma gelatina sundae Obrigado, obrigado Faz toda parte do serviço Oh, deliciosa Está a rir, senhor Lay? Oh, eu sei que não, Noddy Acho que nunca mais vou voltar a rir, Noddy Vou para casa deitar-me um pouco Isto é terrível, Noddy Nós precisamos do riso do senhor Lay Então temos de arranjar um grande plano, Noddy Parados O meu amigo precisa de encontrar o seu riso Vocês podem ajudá-lo? Não resultou Vamos fazê-lo seguir-nos Mais uma coisa que não se vê todos os dias Oh, que pena o senhor Lay não estar aqui Tenho a certeza que aquilo faria rir Oh, Noddy Perdemos os dentes Pusemos na conversa e parámos de saltar Vamos, vamos apanhar aqueles dentes Oi, são todos O senhor Lay perdeu o riso E nós vamos ajudá-lo a recuperá-lo Podem todos saltar? Então vamos a isto Ai, que barulho é este? Ai, que engraçado Desfile saltarilho Hilário Dentes saltarilhos Sim, sempre vencedor O senhor Lay está quase a recuperar o riso Mais uma coisa engraçada e ele estará a rir Oh, oh Ei Eu recuperei o meu riso eight Verde oi Battilholo Oh, Nody, olha para isto Hã? Tem um buraco Precisamente, Nody, as minhas formas de gelatina estou a dar as últimas Oh, assim como eu, este género da gelatina precisa de uma pausa Que gelatina fantástica É bastante especial, não é? Tenho curiosidade em saber como se faz estas riscas de gelatina Oh, eu teria muito prazer em ensinar-te como se faz Mas tenho de servir isto tudo Eu posso ajudar o senhor sempre em pé? Oh, obrigado, Nody Ora, cá temos três gelatinas elegantes com creme de limão a sair Mas que orgância, Nody Apesar de também gostar de ver o senhor sempre em pé albanado Aprecio as vossas gelatinas, bonecas de papel Agora, como esta é a tua primeira gelatina, é capaz de se desmanchar Lava tempo a aprender a fazer gelatina Pronto, sabe muito Bzzz, zi Certo Bate Bater Roda Rodar Levanta Levantar Aperta Apertar Está perfeita É um bom professor, senhor sempre em pé Sim, sou muito bom Parece que sou bastante bom a fazer gelatinas Bzzz Pois é, sabe muito Senhor sempre em pé, podia deixar o sabe muito fazer uma ou duas gelatinas Bzzz Bip, bip, bip Oh, oh Baila Bip Sabe bem descansar um pouco quando se trabalha muito Ah, bem Acho que um pequeno passeio pela praça da cidade Fazia-me bem Olha, 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 olha a forma de gelatina Fique descansado É claro Viva É uma pena não haver nada com queijo Bzzz Oh Vou fazer uma coisa só para ti, rato-relojueiro Bater Rodar Levantar Apertar Parece mesmo queijo Uh, queijo Superbo Prove-se, senhor Volumoso Hum, é queijo Mas para mim não, obrigado Calculei que não fosse gostar, senhor Volumoso Fiz isto só Para si Era capaz de fazer uma grande caminhada por causa disto É o teu carro Eu quero uma gelatina como o carro de estar no volto Deixa-me ir na caixa Tadá Seis gelatinas xadrezinhos surpresa É uma pomba borbulhante O sábio muito parece ser muito bom a fazer gelatinas Mas gostava de ver se alguma das suas gelatinas se desmancharam Calma, senhor, sempre em pé É melhor voltar para a forma de gelatina Creio que precisam de mim Adeus Adeus E obrigado Gostei imenso de fazer gelatinas Adeus, tá muito Ah, o que é que vais querer? Outra fatia de gelatina de queijo rato religioeiro, por favor Ah, o que é que queres dizer? Uma fatia de gelatina de queijo, por favor O Sábio muito fez-me uma O Sábio muito fez-me uma gelatina nova Toma, aqui está o menu Obrigado, mas eu só quero uma fatia de gelatina de queijo Eu gosto de queijo, sabia? Sim, eu sei isso muito bem Uma gelatina a carro do Sr. Volumoso? Oh, eu não faço aqui essa gelatina Não faz? Ei, então esqueça Boa tarde E tu? O que é que vais querer? Pode experimentar a gelatina surpresa? Os xadrezinhos disseram que é fantástica Não conheço essa gelatina Ai, Nody É muito mal para o gênio das gelatinas não saber fazer essa gelatina Sim, Sr. Sábio em pé Estou a perceber As gelatinas não são para ter o formato de um carro Mas sim de uma gelatina Acho que ia gostar das gelatinas Sábio muito se as visse Podia ir chamar o Sábio muito para ensinar-lhe a fazê-las Mas eu é que sou o gênio das gelatinas Não é o Sábio muito? Sábio muito, o Sr. Sábio em pé não está nada contente com as gelatinas novas Nem eu Estou tão aterafada a fazer gelatinas que a Lili teve de arranjar três carros sozinha Olá Os xadrezinhos podem comer outra gelatina surpresa? Sim Olá, sabe muito É verdade que fazes gelatinas? Oh, não Mas onde é que estão todos? Olhem só para isto É mesmo borbulhante O Sábio muito fez-nos isto São o máximo Gelatinas? Aqui? Mas isto é uma garagem Gelatinas e motores não combinam Não é, Sr. Sábio em pé? Não, não combinam, Lili Todos gostam das minhas gelatinas Menos o Sr. Sábio em pé Tem de haver uma maneira de resolver isto, sabe muito? Oh, oh A minha forma de gelatina está vazia Não é tanta garaja Está cheia de apreciadores de gelatina Sr. Sábio em pé Mesmo um gênio das gelatinas pode aprender mais O que é que queres dizer, Nody? É ótimo aprender coisas novas Oh, talvez devesse deixar o Sábio muito ensinar-me Sábio muito Levantar e apertar Perfeito, Sr. Sábio em pé É claro Um bocadinho mais de queijo Sim Acho que tem razão, Sr. Sempre em pé Olá A forma de gelatina está aberta? É claro Sra. Dona Xadrez Xadrezinhos Os meus amigos referidos Queremos seis gelatinas Xadrezinhos surpresa do Sábio Muito Ele quer dizer Seis gelatinas crocantes Sunday Saia em seis Xadrezinhos surpresa Isso quer dizer que posso pedir outra gelatina com o formato do meu carro? Com certeza E acho que ainda vais achá-la melhor agora Foi um dia bastante diferente Devo dizer que gostei do meu passeio pela Praça da Cidade Bem, deve ser cansativo ser um gênio das gelatinas Talvez devesse dar um passeio todas as semanas Talvez às quarta-feiras do Sábio Muito Parece-me uma boa sugestão Sabes, as gelatinas novas deram-me uma ideia Quem quer provar uma gelatina sabe muito Eu! Esta é a sua melhor gelatina, Sr. Sempre em pé Ah, a sério? Ah, que maravilha! Não é só o gênio das gelatinas, Sr. Sempre em pé Como também é o gelatineiro das cidades-brinquedos que mais se abana Oh, obrigado! Oh, obrigado! Estão prontas, crianças? Sim! Mesmo, mesmo prontas? Sim! Mesmo, mesmo prontas e com vontade de abanar o capacete? Sim! Então... Vamos dançar! Oh! Yuppie! Todos adoram dançar, não é? Sim! Sim! Então vamos a isso! Podíamos fazer o baile das cidades-brinquedos aqui mesmo, na praça! Ah, que maravilha, Nody! E cada brinquedo da cidade podia fazer o seu tipo de dança preferido O baile das cidades-brinquedos! Nody, qual é a tua dança preferida? Hum... Não sei muito bem, Tereza! Oh, mas que elefante tão elegante! Olá, Sr. Volumoso! Oh, olá, Nody! Olá, Tereza! Oh, hoje estou listo! Oh, não! Não tenho noção da minha força! Desculpem lá isto! Não faz mal! Nós viemos convidar-te para o baile da cidade dos brinquedos! Gosta de dançar, não gosta, Sr. Volumoso? Oh, é claro! O que é que não gosta? Põe a música, Tereza! Oh, não, não! Uma coisa com uma boa batida! Oh, assim está melhor! Olá, bate-me os pés! Esta é tudo a tua preferida, Nody! É divertida, mas acho que tem mais a ver com o Cegueiro Volumoso do que comigo! Ops! A batida dos meus pés fez a vizina voltar a tocar! Um baile! Que maravilha! Eu posso dançar o meu chimio de fada! Lili, nós devíamos estar a martelar aquele tampão para endireitá-lo! Oh, podíamos fazer isso e a seguir irmos ao baile! Hum, acho que isso seja possível! Eu gosto de fazer a minha dança, Robô! O que achas, Nody? Chimmy ou Robô? Não sei se alguma delas tem a ver comigo! Não te preocupes! Vou descobrir a minha dança! Não sei se. Não há nada para ver, eu estou bem Ninguém se magoou Bebam o vosso sumo de groselha, crianças Depois podemos ir para o baile Vou adorar ir, Nody Eu sou um boba serem, sabias? Eu sou um boba serem, sabias? Oi, desculpe lá, Sr. Besouro É só ouvir uma guitarra baiana que me ponho logo a dançar Encontramos-nos no baile, Sr. Sempre em pé Oh, podes querer, Teresa Que bela música, Xandrezinhos A música já está, Nody Já decidiste que tipo de dança vais fazer? Ainda não, Teresa Todos têm o seu tipo de dança especial, menos eu Tu tens os teus passos E os Xandrezinhos têm aquela coisa de saltar Nody O Sr. Relumoso tem a sua batida A Lilia sabe muito, têm ambos o seu tipo diferente de dança E os Srs. sempre em pé têm o seu bom soror Uau, consegues dançar todas as danças? Sim, mas nenhuma delas é a minha dança especial, Nody Talvez tu precises de uma música diferente Que tal esta? Ou esta? Ou esta? Esta é boa Ah, e esta? Cuidado, Teresa Oh, não! Deixou de trabalhar Não te preocupes, Teresa Pedimos alçar muito Sabe muito? Estamos com um problema A máquina de música precisa de arranjo Deixa-me lá vê-la, Nody O quê? Eu disse Deixa-me Dá-me um segundo, Nody Lili Oh, desculpa, eu sabe muito Mas eu tenho mesmo de entretar este tampão Dá-me só um minuto Parece ter o circuito avariado Ficará arranjada na semana que vem Na semana que vem? Mas o baile da cidade dos brinquedos vai começar agora Oh, o que é que vamos fazer? Vão ficar todos muito desiludidos Vamos, para a praça Ele tem um grande plano, Nody Fantástico Lili Lili, traz o tampão Desculpem por estarem à espera Mas a máquina de música da Teresa avariou-se Mas a boa notícia é O baile vai continuar Nody, precisamos de música para dançar E é por isso mesmo que formámos A Orquestra da Cidade dos Brinquedos E um, e dois E um, dois, três, quatro Viva! 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 Nody, encontraste a tua dança especial, Nody Pois encontrei Nody, encontrei Nody, encontrei